Não é lá, tudo. Elas entram que o lado do local tem um pulo a pegar. Tem que visualizar lá, tem que visualizar a Argentina, tem que ir com o Paraguai, tem que ir com a Ruívia. Tem dois negócios. É aquilo que tirou na viatura da obra. Da verdade, foram dois veículos que tiraram a bola de altura. Eles estavam guardados debaixo deste telhado. Por isso, as câmeras de segurança não registraram o ato de vandalismo do bandido. Ainda se não tanificou. Os dois veículos, partido o de fio e fio. Eu fui para ali. Olha, partido quase o dano. A polícia também conseguiu chegar aos prefeitos depois de analisar as margens de segurança de vandalismo. Bruno Henrique, de 21 anos, morador da cidade e bastante conhecido nos meios policiais. O Bruno foi preso quase um mês depois de cometer o ato de vandalismo. Através das câmeras de segurança, os investigadores conseguiram identificar o rapaz de...